Quem veio tomar café conosco? O nosso querido pré-candidato do MDB, Carlos Bernardo. Muito bom. Doutor Carlos, bom dia. Bom dia. Bom dia, Bede Paula. Bom dia a toda audiência da rádio Difusora FM. 101,9 aqui da capital morena. Muito obrigado. E andando por esse interior, Bede, você não tem noção o quanto você é ouvido nesse estado. O rádio é ligeiro, né? Ligeiro. Não tem essa internet, porque a internet ajuda, é bom, mas o rádio é full. O rádio é informação, né? É informação, aquela informação sadia, aquela informação tranquila de manhã cedo. E o pessoal adora o seu programa. Só isso que eu te falo, mandaram te avisar, né? Estive em Rio Brilhante, Nova Alvorada, Nova Alvorada, o povo te ouve. Entendeu? Em especial Nova Alvorada. Agora retorna quarta-feira em Rio Brilhante, lá com o doutor João. Vamos estar fazendo, João Carlos, vamos estar fazendo lá um trabalho de conscientização política. Então, ele também milita no meio, né? Na área do rádio lá também, como locutor de algumas rádios lá. Carlos, você pré-candidato a deputado federal. Ô Bê, começou com 70 dias atrás, né? No terceiro dia que eu fui pré-candidato. É muito rápido a sua campanha. Sim, eu vim aqui, lembro, te recordo, no primeiro dia, pra falar sobre política. Então, não tinha a intenção de ser política, mas agora que a gente está na chuva, né? Então, vamos... É engraçado que você entra e depois você... Você... Você entra também no clima. No clima. Que é um clima alegre. É, alegre. E mais engraçado é pra deputado federal. Porque você não tá falando da sua cidade. Você não tá falando do seu bairro. Você não tá falando da sua rua. Você está falando de cidades, de regiões. É o universo, né? Exatamente. De regiões. Norte, região sul, região leste, do estado do Mato Grosso do Sul. E depois você começa a aprofundar melhor o que é ser um deputado federal. Olha a palavra. Deputado federal. Você é um deputado da nação brasileira. Você é deputado do Brasil. Entendeu? O Brasil é uma federalização. Então, é de norte do Iapó que é o Chuí. Exato. Logicamente que você vai puxar sardinha pro seu estado. Aham. Mas o interessante é que você é um deputado federal. Diferente de um senador da república. Que um senador é do seu estado. Aham. O deputado... Representa o estado, né? E o deputado, há o nome. Deputado federal. Aham. É do Mato Grosso do Sul. Mas é de todos. Mas é de todos os brasileiros. É interessante. É profunda a coisa. Não, é pegado. São 500 e pouco, né? Aham. Ou seja, são de 210, 220 milhões. Aham. São 500 e pouco que tá lá. Exato. E eu acredito... É uma peneira muito grande, hein? Bom, rapaz. Imagina. Aí, não, vamos lá, tá? Só pra dar um apoiozinho. E, de repente, incorporou de uma forma, bem, que nós hoje temos plantaforma política em todas as cidades do Mato Grosso do Sul e também distrito. Aham. E agora nós estamos com a meta. Onde está faltando alguma coisa? Vamos aí pegar os distritos mais pequenininhos também. Exatamente. Para ter nossa representação lá. Para fazer um bom trabalho, para poder chegar ao nosso objetivo principal, que é a eleição no dia 2 de outubro. Vocês vão fazer a convenção do partido dia 5? Sim, dia 5, às 9 horas da manhã, das 8, já começa. No Nipo, né? No Nipo, brasileiro, saída para Três Lagoas. Aham. Feito a oportunidade aí, convido a todos os simpatizantes, os colegionários de partido, os simpatizantes do nosso pré-candidato ao governo André Putinelli, para participar conosco desta grande festa cívica e democrática que vamos estar realizando no dia 5 do próximo, agora, na próxima sexta-feira. Andando pelo interior do Estado, principalmente, como você, como que o povo tem recebido esta campanha? Porque é uma campanha curtíssima, né? Ela é de 40 e poucos dias. E ela, o povo tem, como é liberada a pré-divulgação da pré-candidatura, então o pessoal tem dado ideias, tem, tem, está tendo um aceite muito bom, porque queira ou não, a política faz parte dos primórdios do tempo, nas atualidades e no passado, é o único meio de conseguir chegar, tem que saber eleger, para não ter nenhum tipo de problema, com seus desejos sejam, sejam realizados, né? Então, se invoca muito na política. Agora, eu acredito, B, que, na verdade, a política é interessante, é, a política é o norte para seguir, é, só que a política também não é nada sem a pessoa se conscientizar. o próprio eleitor se conscientizar de votar correto, de votar certo e, 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 e de votar por pessoas que já têm demonstrado, entendeu, alguma coisa. Toma cuidado com, com falácias e ilusões. É igual aquela música do Eduardo Costa, Cuidado, aquela música já diz tudo, é só você que está aí na sua casa ouvir a música Cuidado do Eduardo Costa, você vai entender o que eu estou falando. Ô, Carlos, você, é, é, já tem um, um programa de trabalho a ser desenvolvido? Já fez isso? Nós, 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 nós contratamos uma equipe, lógico, é, como eu te falei, se fosse só na minha fronteira, eu saberia, tá aqui, em, 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 como diria, em alto e bom som. Só que você acaba sendo um, 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 um pré-candato a deputado federal de fronteira, que depois acaba entrando mais no centro, depois acaba regionalizando, tipo a região norte, região sul, região leste, região oeste. Aí você já é deputado de Corumbá, é, é, de fronteira, é, de mundo novo e se acaba, aí queira ou não, a região costa leste também é fronteira de outros estados. Sim, claro. Não deixa de não ser fronteira, inter-estadual, então você acaba sendo um deputado não só de fronteira. Aí cada região tem as suas delongas, tem os seus problemas, aí a gente tem que estar fazendo um apanhado de tudo isso, pra gente apresentar, olha, nós vamos lutar com isso. Se nós vamos conseguir, nós vamos ter um escritório de representação em Campo Grande, sério, com as pessoas, com técnicos sérios, comprometidos, para atender a demanda dos prefeitos do interior, porque nós sabemos hoje, B, que os prefeitos do interior, muitos deles não tem uma equipe técnica de engenheiros, uma equipe de assessoria completa, que faz o trabalho pra ir buscar recursos lá em Brasília, e o recurso em Brasília, B, não vem, ah, cidade tal, vamos dizer, cidade, vamos colocar o nome aqui, cidade, me lembro o nome de uma cidade, só pra mim ter um exemplo. Vamos botar lá, Selvíria. Selvíria. Se Selvíria não se mexer, pros problemas que ela tem, e ela apresentar o projeto na época certa, o dinheiro não vem. Ela perde, né? No dinheiro não vem, não adianta, ah, manda lá um dinheiro pra Selvíria, ah, manda lá um dinheiro pra Dourados, ah, manda um dinheiro pra tal lugar, não é assim que funciona. Então, o que que acontece com os nossos políticos? Eles estão preocupados só, ah, vamos destinar dinheiro tal, aí o trem demora um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e não vem. Quando, muitas vezes, a promessa do dinheiro não é a vinda do dinheiro. Exatamente. É um espaço muito grande. Exatamente, a gente tem observado isso, tem muita promessa, e aí acaba como aconteceu agora, há pouco tempo, o estado de Mato Grosso do Sul foi devolvido milhões, teve prefeitura que perdeu 130, 140 milhões. Eu fiquei sabendo que Campo Grande perdeu, foi devolvido, 500 milhões, é muito dinheiro. É mais de um bilhão foi devolvido aos cofres da União, em todos, Dourados, foram devolvidos mais de 140 milhões, sabe por quê? Não tinha projeto pronto, não tinha projeto pronto, e o que tinha estava mal feito, com erros gravíssimos, e não deu tempo de corrigir, perdeu dinheiro. Agora, veja bem, prena crise de pandemia, perder dinheiro por incompetência política, por incompetência de gestão, é imperdoável isso aí. Exatamente. E o povo tem que acordar disso, tem que saber dessas coisas, que esse dinheiro está voltando por incompetência política, aí depois vai lá na sua casa, fazer promessa de novo, e tá, porque não sei o quê. O Brasil precisa aí das promessas para a realização mesmo. Para a realidade e realização. Eu acredito que eu farei um bom trabalho nisso, porque eu vou entrar com, como eu trabalho na iniciativa privada, a iniciativa privada você tem que ser ágil, você tem que ser full time nos seus negócios, porque senão você perde o ponto, perde o ponto, perdeu o dinheiro, perdeu o dinheiro, a gente é desempregado. E aí? Exatamente. Então precisa de ir para a luta, precisa de ir para frente, se tem um funcionário que não está sendo... Você troca. Troca. Agora, por que o público tudo é amarrado? Para fazer uma ponte, é uma discutição, ninguém vai trocar uma lâmpada, é outro lema, não dá, assim não dá, a coisa tem que ser mais dinâmica. Mais rápida. Mais dinâmica e mais rápida. E eu vou falar, nós iniciamos uma parceria do começo, no segundo dia que eu era pré-candidato e nós vamos continuar essa parceria, porque escreveu no Leutolá de Brasília, mandando um relatório no seu programa, entendeu? Fazer essa ponte no seu programa para que a gente possa fazer, desempenhar um bom trabalho e se não conseguirmos, nós vamos explicar o porquê não conseguimos, entendeu? Não vamos esconder não. Ah, vou quer quietinho aqui, porque daí passa... É, passa batido. É, não é igual a Vestruz que esconde do perigo, não. Nós vamos trazer o problema e se não demos conta, você pode ter certeza. Ligamos no seu programa em especial, porque é um cara que me abriu as portas, independente de qualquer coisa, me abriu as portas e nunca fui negado aqui. Então, Dede Paula, aconteceu isso, 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 em município é tal, tal, tal. Se o prefeito, ele vai ter um fiscalizador lá em Brasília, porque eu vou ter uma equipe preparada para cuidar dessas coisas, vou cuidar e velar o meu estado, quem não for bom, a população vai saber que o cara não está sendo bom. E não adianta vir com propostazinha, com propostas onde que eu não preciso. Tá certo. Entendeu? Eu não preciso, porque o meu trabalho é me dar essa sustentabilidade. A sustentabilidade, o meu negócio está funcionando e não é político. Legal. Entendeu? Ô Carlos, muito obrigado pela sua presença, uma boa convenção para vocês, né? Vamos mandar nossa equipe de repórter lá. Pois não? Pode falar, pode falar. Deixa eu falar, essa semana me surpreendeu com o tema do autismo. Ah, sim. Eu esqueci de, você é o embaixador dos autistas... De Mato Grosso do Sul. De Mato Grosso do Sul. Que bandeira, que bandeira linda. Exatamente. Essa missão, eu peguei ela para mim, essa missão, não como político, como CEO do curso de medicina da Universidade Central do Paraguai. Ele não é um programa, um sistema que, ah, porque é político eu peguei, vem cá, que livro não, não é assim não. Lá foi me dado esse título de embaixador do autismo em Mato Grosso do Sul para o CEO do curso de medicina da Universidade Central do Paraguai e em breve, não muito distante, numa universidade que nós vamos montar aqui no Mato Grosso do Sul. Estamos vendo ainda qual cidade, Campo Grande, Odourado, Três Lagoas, Corumbá, mas acredito que pelo menos umas duas nós vamos estar montando aqui. uma dos nossos modelos de administrativo, que nós usamos na fronteira e hoje é referência em todo o Paraguai, em toda a região. Nós vamos sim emplacar para cá, se Deus assim nos permitir, uma universidade, ou vai ser Universidade Central do Brasil, ou Universidade Serra Dourada, ou Universidade Campo Grande. Estamos torcendo por isso. Exatamente, nós vamos, e nós vamos ter as nossas parcerias, você vai saber desde o princípio, desde os planos, como é que vai ser. E o autismo, para mim foi, me senti bem, que eu tenho um sobrinho que é autista, entendeu? Eu sinto na pele o quanto a mãe dele, mas é um carinho todo especial também, claro, que a gente tem para os nossos entes queridos, que tem esse, essa, esse problema. Então, a gente tem, peguei com muita garra isso aí, e que depender de mim vai ser bem representado, tanto em Brasília, como no Estado, como também na minha região. Obrigado, Carlos. Beleza, obrigado a você, obrigado a todos que nos ouviu nessa, nessa manhã maravilhosa que nos ouviu nessa manhã maravilhosa. O nosso pré-candidato do MDB é o deputado federal, Carlos Bernardo, que vai trazer uma universidade para a nossa capital ou para o nosso Estado. Muito obrigado, Carlão.